Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. O louvor de Deus cantemos, com fervor no coração, pois agora a hora se está, nos convida a oração. Nesta hora foi-nos dada, gloriosa salvação, pela morte do Cordeiro, que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz, se faz sombra ao meio-dia, tanta graça e tanto brilho, vim te abrir com alegria. Seja dada a glória ao Pai e ao Unigênito também, com o Espírito Paráclito, pelos séculos. Amém. 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 Guiai meus passos no caminho que traçastes Pois só nele encontrarei felicidade Inclinai meu coração às vossas leis E nunca ao dinheiro e à vareza Desviai o meu olhar das coisas vãs Dai-me a vida pelos vossos mandamentos Cumpri, Senhor, vossa promessa ao vosso servo Vossa promessa garantida aos que vos temem Livrai-me do insulto que eu receio Porque vossos julgamentos são suaves Como anseio pelos vossos mandamentos Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Guiai-me no caminho Aos que buscam o Senhor Não falta nada Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se glória no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Comigo agradecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Amém Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu Amém E de todos os temores me livrou Contemplai a sua face e alegrai-vos Amém E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz Este infeliz gritou a Deus E foi ouvido E o Senhor o libertou de toda a angústia Amém O anjo do Senhor O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e o salvar Provai Provai verde e com suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio Respeitai o Senhor Respeitai o Senhor Deus Seus santos todos Porque nada faltará aos que o temem Os ricos empobrecem, passam fome Mas aos que buscam o Senhor não falta nada Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aos que buscam o Senhor não falta nada Aos que buscam o Senhor não falta nada Procura paz Procura paz E vai com ela Em seu caminho Amém 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 Meus filhos, índia agora e escuta em mim Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus Qual homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Afasta a tua língua da maldade E teus lábios de palavras mentirosas Afasta-te do mal e faze o bem Procura a paz e vai com ela em seu caminho O Senhor pousa seus olhos sobre os justos E seu ouvido está atento ao seu chamado Mas ele volta a sua face contra os maus Para na terra apagar sua lembrança Clama os justos e o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias os liberta Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sob os justos Mas o Senhor de todos eles os liberta Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se quebrar A malícia do inico leva à morte E quem odeia o justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem nele espera Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Melakukan setaios Amém Amém Procura a paz E vai com ela Em seu caminho Amém. Que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, luz ardente de amor eterno, concedei que inflamados na vossa caridade, no mesmo amor amemos a vós acima de tudo e aos irmãos e irmãs por vossa causa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.